Música Prezada Senhora, Emiscuindo-me no altruístico, nobre e sublime de Vossa Excelentíssima, em ser advogada e protetora da classe doméstica, ao qual prima por sua reivindicação, jogando-a contra os lares com promessas sobre modo desariosas, como a de liberdade, férias, oito horas de serviço, repouso remunerado e outros e demais direitos adquiridos pelos demais trabalhadores. Estou de acordo, obviamente, com algumas restrições. Em hipótese alguma, dona Laudelina, ficará essa classe trabalhadora na mesma posição ao nível do operário. Pois os operários trabalham expostos às intempéries, aos perigos, aos intransigentes caprichos dos patrões e, sobretudo, matam sua fome com o alimento ganho adquirido religiosamente com o suor do seu corpo, tão mediunente coberto por rústicas indumentárias. Não acontece o mesmo com as senhoras domésticas, que, a começar, alimentam-se ao seu bel prazer, são donas de casa, vestem-se hoje com mais requinte, às vezes, superando suas patroas. Apesar dessas comodidades que as mesmas possuem, 90% são vaidosas, desobedientes, faltosas nos horários, humilham com palavras irreverentes a Marte e patroa, que, por necessidade, as suportam. Hoje, sem mesmo essa objetiva e altruística ideia sua, elas até têm a petulância de dizer à patroa que lhes dê uma ou duas horas para irem ao cabeleireiro e à manicure. Outro sim, apesar de ser uma incumbência deveras dura, complexa, uma legislação de grande senso equânime bilateral, dando a César o que é de César. Com isso, que as suas reivindicações fiquem sujeitas aos prejuízos causados, com danos de objetos, louças e demais, submetendo ao justo desconto dos seus salários, que lhes seja descontado também a sua estadia, cujo ato terá um princípio bilateral. Para que prospere esse plano, creia-me que obrigue-se essa pleia de analfabetos que se preparem, pelo menos rudimentarmente, a título de colaborar aos seus esforços para a prosperidade e realização dos seus justos anseios. Uma escola religiosa de aprendizagem de boas maneiras seria o ideal, porque as empregadas são mal educadas, mal agradecidas às patroas em geral. Desejo felicidades à senhora, dona Laudelina. Observador Amigo, Campinas, 18 de maio de 1961. Praticamente eu comecei a trabalhar aos sete anos de idade, como empregada doméstica e babá em minha cidade, Poços de Calda. A minha infância não foi uma coisa boa. Me tratavam como negrinha, pererê, macaca. Nunca me chamavam pelo meu nome, Laudelina. A minha infância não foi uma coisa boa. A gente negra não tinha o direito de frequentar alguns lugares de branco. A gente não podia ir ao clube deles. Na igreja a gente tinha que ficar sempre no fundo. Se a gente chegasse mais cedo e tivesse o banco vago e sentássemos, a gente tinha que levantar se chegasse um senhor ou uma senhora branco sem reclamar e assistir a mesa até o fim, de pé, no fundo. A minha avó era escrava e doou a minha mãe ainda criança para a família Junqueira. Era uma das famílias mais importantes de Poços de Calda, uma das fundadoras de Poços de Calda. Minha mãe cresceu ali mesmo e mesmo depois de casada, ela continuou sobre o julgo deles. Eles não deixavam ela em paz. A qualquer hora do dia ou da noite, ela tinha que sempre estar à disposição da sinhazinha para fazer as vontades dela. Certo dia, um domingo, um capataz foi até a casa da minha mãe chamá-la. Dessa vez ela resolveu não ir porque tinha uns doces para entregar. Ela também era a doceira da cidade. Aí o capataz começou a bater na minha mãe com um chicote de rabo de tatu. Eu avancei nele. Se a minha mãe não me puxasse, eu acho que eu matava aquele homem de tanto ódio que eu estava. Eu tinha 16 anos. Pior é que a minha avó assinava o sobrenome de Junqueira. Naquela época, era comum o escravo assinar o sobrenome de seus senhores. E eles queriam que eu também assinasse, mas eu me recusei. E convenci a minha mãe que também não assinasse. Aí nós resolvemos assinar o sobrenome do meu pai, Campos Mello. Foi a nossa abolição. Meu nome de nascimento é Laudelina, de Campos Mello. Data de nascimento, 12 de outubro de 1904. Meu pai chamava-se Marco Aurélio, de Campos Mello. Minha mãe chamava Maria Maurícia, de Campos Mello. E o local de nascimento? Poços de Caldas, Minas. Eu perdi meu pai com 12 anos. Eles cortavam madeira no Paraná para exportar. Cortavam pinhos para exportar. Eles iam, meus pais, meu pai, meus tios e mais outras pessoas. Juntavam sempre 20, 30 homens para fazer aquela derrubada, né? Que naquela época era machado, né? E enquanto uns cortavam, os outros ficavam na estrada para avisar quando passava o carro de boi, passava as pessoas. E meu pai ficou na estrada para fazer as pessoas pararem porque estava cortando o pinho. E naturalmente demorou um pouco para terminar de cortar. E em vez do pinho cair para o lado que não tinha ninguém, caiu para o lado dele e matou. Minha mãe estava de dieta do meu irmão. Quando meus tios voltaram para a Poços de Caldas, então minha mãe, para não contar que meu pai tinha morrido porque ela estava de dieta, então meus tios disseram para ela que ele tinha ficado. Ele só voltaria para a Poços de Caldas quando os outros fossem para substituir ele. Mas era para dar um tempo, para minha mãe não saber, né? Então minha mãe, naquela esperança que meu pai voltava, né? Aí meu pai não voltou. Aí minha mãe já estava viúva, eu estava com 12 anos, comecei a tomar conta da casa. Minha mãe foi trabalhar no grande hotel na lavanderia. Quando eu estava mais ou menos com 18 anos, Juscelino Kubitschek construiu lá em Poços de Caldas o hotel que se sana. Com 18 anos, que foi essa companhia, essa equipe de engenheiros para construir o hotel. Foram vários pedreiros, vários trabalhadores da construção civil. E no meio foi a pessoa com quem eu casei, que chamava-se Henrique. Ele também era campus. Eu sou campus duas vezes. Lá em Poços, né? A senhora chegou a frequentar alguma escola? Até o terceiro ano, no grupo escolar da videocampista. Não pude continuar porque eu tive que sair da escola para ajudar a criar meus irmãos. Casei em Poços e fui morar em Santos. Meu marido era santista. Logo depois que nós fomos viver em Santos, nasceu o primeiro filho, né? Aí meu marido trabalhava numa grande companhia de construção. E essa companhia que construiu a penitenciária do Estado. Aí nós fomos morar em São Paulo. Nós ficamos até 1934. Em São Paulo, até 1934, nós ficamos em São Paulo. Quando foi em 1936, eu pertencia a uma organização que foi desfeita pela política. Chamava-se a Frente Negra. Eu fazia parte dessa organização. Nós reunimos, porque nós tínhamos uma sociedade lá em Santos chamada Saudade Campinas, que era fundada por vários campineiros que estavam radicados em Santos. Então, eu fui convidada para ser a oradora da turma. A sociedade fazia o que a gente está fazendo hoje. Reunia os grupos para conscientizar o negro, para a gente conseguir a elevação da raça, a cultura. Então, tinha essa sociedade. Eu era uma das diretoras da sociedade. Eles, os homens, organizaram a Frente Negra. E dentro da Frente Negra, então, tinha vários departamentos. Então, tinha o Departamento de Cultura, tinha o Departamento Social, tinha o Departamento Político, porque era um partido político, a Frente Negra. E... Que tipo de atividade promovia a Frente Negra? Reuniões... Reuniões, festas, né? Passeios. A gente vinha à Campina, no bosque, fazer piquenique. Então, nasceu a ideia, dentro da Frente Negra, de fundar o Departamento Doméstico, né? A Frente Negra participava das eleições, na época? Lançava candidato? Conseguimos, mas logo, quando veio a repressão política, eles fecharam, né? Porque não queriam um partido de negro, né? Dizem que nós estávamos criando separatismo, né? Então, já tudo fechou. Nós, aí, fundamos a Associação de Empregados Domésticos. Mas era mais beneficente, porque naquela época, não se falava em sindicato, né? Porque as domésticas foram destituídas às ex-trabalhistas. Então, ali, nós fundamos o Departamento de Arte Culinária e Economia Doméstica, que formou várias empregadas, com diploma e tudo. Aí, quando veio a guerra, eu me alistei. Puxa, preciso defender a minha pátria também, né? Aí, estavam fazendo inscrição, recrutando as mulheres, porque a guarda da cidade era... não era a polícia militar, era a guarda civil. Então, eles foram para a Itália, né? Aí, eles convocaram as mulheres. Então, eu lia no jornal, assistia pelo rádio, na chamada, e fui me inscrever. Eu sou o número 20. O que você já fazia? Tudo que um soldado faz, só não fomos para a frente, né? Abrir trincheira, fazia aqueles exercícios de guerra para levar os velhos para os... para os coisos, para os labirintos, né? Os ataques aéreos. Abria a trincheira, carregava os soldados feridos. Eu dava expediente no Forte Taipuz, onde estava a maior força, né? que era na entrada da barra. Então, eu fui escalada para suprir os canhões, né? Então, a cada bomba, carregava... tinha que ter cinco mulheres para carregar, né? Cinco soldados, né? Eram mulheres brancas e negras? Negra, tinha uns quatro. Sempre a maioria, né? Eu fui a primeira a me alistar no primeiro batalhão. E no segundo batalhão tinha três. No meu primeiro, tinha só eu. Então, eu fui sempre escalada. Eles achavam o comandante, tudo, coronel, tenente Pinto Pessoa, era um... paiano, que quando ele falava, extremizia até a terra, né? E, então, nós fomos comandados por ele. Então, ele ficou nas costas, né? Para ir para a Tamaconta da entrada da barra. E, então, tinha que fornecer os dois. Os dois agrupamentos, né? A maioria dela desmaiava no sol. Quando tinha caminhada de Santos até São Vicente, sol muito quente, né? A maioria desmaiava na metade do caminho. Então, eu é que tinha que carregar, levar na assistência, porque o carro acompanhava a gente, né? E eu dei serviço no cemitério lá em Santos, que é o cemitério dos Granfinos, no Paquetá. E havia uma denúncia que as freiras e os padres é quem se comunicava com o inimigo quando os navios saíam carregados, né? De mantimento, de soldados, né? Então, os navios nossos eram atacados em alto mar, quase sempre na barra, né? Então, eu fui escalada para dar serviço lá, porque denunciavam as freiras, que tinha uma freira, uma freira que ia todos os dias com um boqueiro de flor para depositar no cemitério. Então, começou a despertar curiosidade. Então, eu fui para dar um serviço no cemitério, disfarçadamente, e dei serviço. Ela entrava na capelinha, e da capelinha ela tinha um aparelho, então, ela se comunicava, né? Os padres da torre da igreja de Santo Antônio na ponta da praia. Então, eles é quem denunciava a saída dos navios, saídas de tropa. Quando eu descobri que essa freira levava a flor e ela se comunicava por um aparelho, ela foi presa, né? Mas não era mulher, era um homem vestido de freira, né? Era um alemão vestido de freira. Aí, em 46, o Getúlio reabriu os sindicatos e a associação também foi reaberta. Aí, começou a funcionar tudo de novo, né? Aí, quando reabriu o sindicato, porque naquela época quem estava lá em cima era a Rússia, né? Aí, quando eu fui fazer o meu título, comecei a votar pela primeira vez. Aí, nós começamos a funcionar dentro dos grupos, né? Os grupos vermelhos, né? A senhora votou no Oscar Express? Eu votei. Todas as vezes que ele foi candidato, senador, eu votei. E venho votando na esquerda desde que comecei. E como era a participação dos comunistas, né? No apoio... Porque o partido era legal nessa época, né? É, ficou legal. Porque era ilegal durante a guerra. Depois da guerra, com a entrada, com a vitória da Rússia, o partido passou para a legalidade. Então, começou a funcionar tudo, mas começou a funcionar tudo dentro do esquema do partido, né? Como era o trabalho da associação nessa fase de reorganização? A fase de reorganização, nós começamos como era, mesmo antes, trabalhando para aqueles necessitados, procurando encaminhar as domésticas, né? No serviço, então, tinha uma agência de colocação, tinha um curso de alfabetização, e nós tínhamos departamento beneficente que fornecia roupa, fornecia alimentação, remédio. E o senhor ficou em Santos até quando? Até 49. Cheguei aqui dia 13 de janeiro de 1949. Por que a senhora vim para Campinas? Vim com uma família que eu trabalhava lá em Santos. Depois da guerra, eu era governanta. Ela viajava muito, ela era portuguesa, eu era governanta. Só ia lá para dar uma olhada na casa, tudo, né? E ela me convidou para vir conhecer a fazenda, que ela comprou a fazenda aqui, no quilômetro 11, em frente à fazenda Monte Deste. Então, eu vim por uma semana, estou há 42 anos em Campinas. Aí, quando fez seis meses que eu estava aqui, ela falou, sabe de uma coisa, você que vai ficar aqui. Eu já estava gostando da fazenda, né? Eu fiquei. Aí, ela disse, vamos abrir um hotel para repouso ou para milionários. Quanto tempo a senhora ficou na fazenda? Quatro anos e oito meses. Fiquei tomando conta, fiquei sendo a gerente da fazenda. Meu filho fazia a contabilidade e eu dirigia o resto. Em 1953, ela ficou doente. Precisou ser internada no Bahrembach. Ela faleceu no Bahrembach. Você morreu em 1953? Em 1953, no dia 17 de julho, em 1953. E a fazenda ficou para quem? Ficou para os filhos, mas os filhos não entendiam nada e não queriam nem saber. em 1955. Aí, nós fundamos aqui uma escola de bailados clássicos. Quem montou a escola? Eu e mais uma turma de campineiros e uma professora. Eu morava em São Paulo. Ela era baiana, mas estava radical em São Paulo. Ela dava aula aqui em Campina numa escola de bailados para branco, mas os brancos não aceitavam negro. Ela era negra? Ela é negra. Tinha muitas alunas? Mais branca do que negro. Nós formamos muita aluna branca aí. Funcionou de 54 a 57. Aí, dali, ia demolir o prédio. Nós fomos para a antiga casa na rua Conexipião 80. Aí, quando o Novaes entrou, aí, então, foi estipulado para abrir o viaduto. Então, tinha que abrir a rua. No segundo dia de gestão dele, ele mandou me chamar. Aí, você falou que o prefeito Rui Novaes chamou para? Para entregar a casa, né? No segundo dia de gestão dele, ele me chamou para entregar a casa. E quem foi me buscar foi o Lúcio Gigiat, que era o secretário de gabinete dele. Quando chegou lá, ele ficou de um lado, né? E a prefeita, a senhora, que é a dona Laudelina de Campos Mello, disse, eu chamei a senhora aqui para me advertir que a senhora vai ter que entregar a casa de onde vocês estão instalados, porque nós precisamos de demolir. A casa pertencia à senhora? Pertensia ao município, né? Mas quem tem, quem nos pôs lá dentro foi o ex-prefeito, doutor Mendonça de Barros, que quando eu cheguei aqui, ele era o prefeito. Em 49, ele era o prefeito. Em 50, que o Novaes candidatou a prefeita de Campinas. A senhora solicitou ao Mendonça ceder a casa? E ele nos cedeu, e nós funcionamos lá. Ele tomou posse dia 5 de fevereiro de 1955, o Novaes. Nós ficamos em 55, 56, 57. Aí em 57, nós saímos, mesmo por livre, espontânea e vontade. Depois dali, eu fui morar na José Paulino, na casa, saindo na avenida. E aí, nós paramos com a academia. Organizamos até um baile de debutante de meninas negras. A prefeitura já fazia esses bailes da Ípica, mas sem jovens negras. Pedimos à prefeitura e ela aceitou, mas a Ípica resistiu. Aí, denunciamos no jornal e ela acabou cedendo. Queríamos usar o mesmo espaço nobre. A festa foi linda, foram várias pessoas, todos de trás, desarrigou. até os brancos foram e todos caíram na dança. Aí tivemos a ideia de fazer o baile Pérola Negra. Foi o último baile, porque logo depois a prefeitura fechou o teatro municipal. Pérola Negra. Amém. Saí da fazenda e fui pra Campinas em 1953. Lá eu comprava toda manhã o jornal Correio Popular. E sempre vinha o anúncio, precisa-se de empregada, prefere-se portuguesa. Precisa-se de cozinheira, prefere-se branca. Aí eu pensei, preciso acabar com esse preconceito. Fui até o jornal e reclamei pro jornalista Braulo Mendes Nogueira, que era comunista. E ele disse, vamos acabar com isso, precisamos acabar com esse racismo. A senhora topa essa briga? Eu disse, topa. A partir daí, pararam os anúncios. Precisa-se portuguesa, precisa-se branca. Foi a nossa primeira vitória. Aí o Braulo disse, já que topamos e ganhamos essa briga, a senhora tem intenção de fazer mais alguma coisa pelas empregadas? Eu respondi que sim, que eu tinha vontade de fazer uma associação como eu tinha feito em Santos. Aí ele me apresentou o Pedro Semionato, que era presidente do Sindicato da Construção Civil. Ele deu toda a força. A partir daí, começamos a fazer várias reuniões para preparar a categoria. Fazíamos festas, piqueniques, mais reuniões. Até que em 18 de maio de 1961, fundamos a primeira associação beneficiente de empregadas domésticas de Campinas. A rua do Sindicato ficou lotada. Paramos o trânsito da rua Barão de Jaguara. A partir daí, vieram outras associações em São Paulo, Rio de Janeiro, e eu fui ajudando nisso. As patroas ficaram apavoradas, diziam que a nossa associação era comunista. Quando foi em 1964, veio a falsa revolução do general Castelo Branco. Ele fechou tudo. Aqui, 13 sindicatos foram fechados. E nessa época, nós estávamos fazendo um trabalho junto a eles. E a associação também foi fechada. Junto com o pedido de fechamento da associação, mandaram me prender. Fui eu e o presidente do Sindicato da Construção Civil, Pedro Semionato. Me colocaram numa sala e em ele outra. Aí o delegado que me conhecia disse, a Nena não é comunista? Ela é uma idealista que trabalha em prol da categoria dela. Aí me mandaram soltar. Também abriram uma associação, mas sempre vigiada. Me reelegi presidente em 1968. Naquele momento, as coisas andavam muito difíceis. Algumas patroas fizeram a cabeça de suas empregadas, dizendo que a nossa associação era comunista, que nós só sabíamos fazer greve contra elas. Algumas de nossas diretoras se uniram às patroas contra mim, tentando me derrubar. Eu tive que ir representar a comunidade negra no Rio de Janeiro. E alguns indivíduos aproveitaram para invadir o nosso sindicato na Rua Proença. Saquearam e quebraram tudo o que podiam. Eles queriam o livro, o ata e o estatuto da associação para reeleger uma nova diretoria ligada às patroas. Eu tive que sair, mas elas não aguentaram o tranco. Não tinha um pulso firme. A associação ficou fechada por 14 anos. O que a associação ficou fechada por 14 anos. O que a senhora pensa sobre o exercício da profissão de doméstica? O exercício da profissão da empregada doméstica é uma, como se diz, é difícil de a gente poder cifrar. Porque a empregada doméstica, no dia, ela faz vários trabalhos. Ela vai tratar um serviço numa casa, ela faz vários trabalhos. Ela faz o trabalho de lavadeira, de arrumadeira, de cozinheira, de passadeira e tudo. E ainda não tem uma profissão. Ela não está considerada ainda como profissional. Mas ela é uma profissional. Porque se ela faz tudo isso durante o dia, ela é uma profissional. E as leis não consideram a empregada doméstica como profissional. Eles só consideram profissional aqueles que têm um diploma na mão, aqueles que trabalham numa indústria, aqueles que têm um nome ligado à profissão. Mas a empregada doméstica não é considerada. A empregada doméstica está relevada à segunda categoria. E está em segundo plano também. Porque, além dos patrões não considerarem ela como categoria, as próprias leis também não consideraram até hoje. Então, ainda precisa lutar pela profissão. Então, essa parte da empregada doméstica, ainda a gente precisa lutar para adquirir. Ainda precisa formar profissionais. Por isso que eu disse para as nossas meninas de hoje, dentro do nosso sindicato, nós precisamos ter um departamento profissional de arte culinária e economia doméstica. Porque, como associação, nós tivemos. Fui formada várias. Então, formou a arrumadeira, formou o garçom, formou a cozinheira, dava um diploma. Então, é aí que eles consideram profissionais. O sindicato de empregada doméstica é completamente diferente do sindicato. Está engajada. Mas é diferente do homem. Por quê? Porque a mulher vive dentro da casa, trabalhando. O homem não. O homem sai de manhã, faz o serviço dele, de noite ele vem. A mulher trabalha de dia na casa do patrão e de noite na casa dela. Ela faz dois períodos de trabalho. E não é considerada pelas leis. Antes, elas brigavam para que a empregada dormisse no emprego e que fosse escrava. E não pagava nada. A maioria trabalhava a troco da comida. Porque eles iam buscar lá nos cafundores do juda, aquelas que saíam da enxada. Chegava aqui, ela não tinha condição de ser uma profissional. Que nem leitura ela não tinha. Então, elas taxavam. Então, a patroa dizia, a empregada não sabe atender o telefone, não sabe receber um recado, não sabe nada. Essa é a educação e tal. Ela vem do nada. A melhor coisa foi o escravo. O escravo foi solto. Num campo aberto, sem condição. Porque veio a mão de obra italiana, os profissionais, e eles foram jogados ao lado. Sem condição de vida. Porque eles não tinham o estudo, o preparo que os italianos trouxeram. A mesma coisa, a empregada doméstica, a maioria vem do escravo. Descendente escravo. A branca, o negro, porque hoje todo mundo é escravo. Eu digo, hoje não há o escravidão só para o negro. O branco pobre é escravo também. Então, a gente tem que unir. É o que os sindicatos falavam sempre a mim. A gente tem que unir para brigar junto. Pois é, adquirir. Porque nós também somos discriminados. O branco também é discriminado. Quer dizer, vê que o banco pobre não entra no regalo, não entra num tênis clube, não entra num culturado. Diz que não entra porque ele é pobre. Nós vivemos num país que é a porca sociedade, a sorte da política. Não conseguiu ainda chegar num termo. Porque quem está lá dentro são os senhores de engenho. São os donos das terras, são os donos dos canaviais, são os donos dos cafezais, são os donos do gado. São os donos de tudo. Agora tem uma coisa também, que essas três organizações nossas, a Sindical Única, a CGT, o Raio Caspinica, tem três conjuntos e os três juntos não estão fazendo nada. Se tivesse um só, geral, para mandar, tinha força. E como a senhora acha possível mudar essa situação? Para mudar tem que nós, nós, temos que nos conscientizar e reunir e organizar. Porque esperar dessa gente nunca nós vamos subir, não. Nós é que temos que lutar. Todas as categorias. Não é só metalúrgico, nem imobiliária, nem não sei o quê. É todas as categorias trabalhar em conjunto. Que esse partido do trabalhador, que essas organizações sindicais, toda essa coisa que anda aí, se unam numa só. Eu não gosto de guardar. Quando eu vou num lugar desse, eu gosto de falar. A senhora acha que o brasileiro é um homem bem informado? Mal. Muito mal informado. O brasileiro é mal informado, mas é mal informado por quê? Porque ele também se acomoda. Diz amém por tudo. A quem cabe a grita? Não é dos safados que estão lá sentados, comendo e bebendo as nossas custas, não. É nós que temos que gritar. É nós. E nós não gritamos. O brasileiro é um homem bem informado. Eu acabei indo trabalhar na comunidade Castelo Branco, junto a alguns movimentos. Lá eu formei um grupo de mulheres da periferia ligada à Igreja Católica. Fazíamos festas, quermesses, lutávamos por creche, melhorias no bairro. Eu nunca parei. Quando foi em 1982, uma amiga bateu a minha porta, era a marquesa. Ela me disse, a senhora que era a presidente da Associação das Empregadas Domésticas e nunca contou nada para a gente? Nós queríamos organizá-la de novo. A senhora poderia nos ajudar nisso? A partir daí, começamos a nos reunir num dos salões da Igreja Católica, com este grupo. Isso durou um ano. Fizemos um novo estatuto. Aí começamos a nos reunir num dos salões da Catedral. Isso durou mais ou menos um ano. Elaboramos um novo estatuto. Já não éramos mais uma associação. Tínhamos nos tornado profissionais. Em novembro de 1988, formamos o primeiro sindicato das empregadas domésticas. Ganhamos até uma sede. Estamos na luta até hoje. Então eu resolvi doar a minha casa para o sindicato. Seria uma subsede. Eu não tinha mais parentes da cidade e não queria que o meu imóvel ficasse para o governo de jeito nenhum. Então eu resolvi passar a minha casa para o sindicato. Fui até o cartório e fiz um documento de uso e fruto, que ficaria à disposição deles. Eles não poderiam lugar, doar ou vender para qualquer outro fim que não fosse para as empregadas domésticas. E está lá. Até quando existir a última empregada doméstica no Brasil. Música Eu sou Olivia Araújo, atriz. E em outubro do ano passado, de 2014, eu fui convidada para participar de um congresso sobre empregadas domésticas em Salvador. E a Laudelina Campos Melo era homenageada. E foi aí que eu tive contato com a história dessa mulher incrível e que tem muito a ver com a nossa história. Eu me identifiquei, obviamente, com o histórico dela, porque é muito comum as nossas avós, as nossas mães, bisavós escravas, no meu caso, avó e mãe empregada doméstica. Com o diferencial do tamanho da indignação dessa mulher, que fazia com que ela tivesse toda essa força para lutar, para sair desse lugar comum que nos era destinado. Eu, como atriz, é um personagem que a gente quer viver, que a gente quer fazer. E acho que essa história tinha que ser contada de alguma maneira, tinha que ser imortalizada de alguma maneira, porque isso é o resgate da nossa autoestima enquanto negro e enquanto mulher negra também. Isso faz toda a diferença para o nosso futuro, para que a gente não volte a passar por situações que ela retrata tão lindamente com a história dela. A minha tia-avó participou desses eventos aí da Associação das Empregadas Domésticas, era uma reunião, elas se juntavam para isso. E a gente vê hoje, tanto tempo depois, esse resultado. Então, para mim, é uma honra e uma alegria participar deste trabalho. E a gente vê hoje, tanto tempo depois. E a gente vê hoje, tanto tempo depois. Você sabe, tem hora que eu não gosto muito de discutir, não, porque eu não tenho muita paciência, sabe? Tem um juiz aqui que diz, olha, chamou a avó, chamei. Então a coisa vai ferver. Vai, porque eu falo as verdades.